Então vamos agora aprender sobre o chá. A gente faz o nosso chazinho em casa, às vezes a gente só ferve a água, coisa que a nossa especialista em chá diz que não pode. E é ela mesmo que vai ensinar tudo, inclusive ensinar sobre a China, gente. Esse lugar onde tomar chá faz parte da rotina, é algo levado a sério, como um verdadeiro ritual. Tem além de seriedade, muito simbolismo e é por isso que a gente quer aprender com você. Carlinha, seja bem-vinda. Hoje você está acompanhada da... Essa é a Tatiana. Tatiana, seja bem-vinda. Ela foi premiada como segunda melhor sommelier de chá do Brasil. Nossa, que honra. Eu quero um autógrafo. Ni hao. Muito obrigada. Ni hao. Olá em chinês. Você sabe que lá no meu condomínio tem muitos chinês e eu aprendi a falar o ni hao exatamente para cumprimentar a chinesa. Agora não tem mais chinês, mas já teve. Tinha muito chinês, muito, muito, muito. Agora eles não estão. Mas aí era sempre falava ni hao. Aí hoje quando eu viajo, que eu vejo chinês, eu já falo ni hao. Eles ficam olhando para mim do tipo, como é que ela sabe falar chinês? Só sei ni hao, tá? E mais nada. Chinês é difícil, né? Muito. Muito difícil. Tanto que assim, os bulis, as xícaras, os pegadores, todos têm o seu nome, né? É próprio, mas olha, são muito, é muito tempo para conseguir aprender e pegar direitinho essa maravilha que é a cultura chinesa. Muito bom. E hoje quem sabe, quem vai falar para a gente sobre essa cultura? Ai, Carla. O microfone. A Tati. É que ela está... O programa ao vivo é uma maravilha, né? É tudo de bom. Eu estou pensando como que eu vou fazer. É, acho que ela vai só se apresentar primeiro. Sim, ó, eu seguro e você faz, que tal? Pode ser. Mas você pode segurar o microfone enquanto você só fala. É, ela vai só se apresentar. Mas fica bem pertinho de você ali, tá bom? Mas assim, Tati, me conta primeiro uma coisa. Existe sommelier de chá. Não é só de vinho. Não. Justamente o sommelier de vinho existe porque o vinho, cada vinho em cada região, o que a gente chama de terroir, que é o que compõe os diferentes aromas e sabores para uva, é a mesma coisa com o chá. Então, o chá preto vindo da China é diferente, por exemplo, do chá preto japonês ou do chá preto, por exemplo, da Índia. Então, isso tudo, o que traz é o terroir. Então, por isso que existe também a sommelier de chá. E, por exemplo, em vinho, a gente tem diferença não só das regiões, mas também dos produtores, né? Das vinícolas. Para os chás, é a mesma coisa? É, então, no chás, a gente... O que define cada chá, que é o que a Carla também vai falar um pouco hoje, são os processamentos. Então, como ela já havia dito em outros programas, o chá branco, o verde, o preto, são todos provenientes de uma mesma planta. E aí, os processamentos podem ser diferentes, por exemplo, e produzir diversos chás pretos. Não existe só um tipo de chá preto. Em cada tipo de país também. Legal. Agora, o sommelier do vinho, ele vai ensinando para a gente qual é o vinho que a gente vai tomar com o prato, o que harmoniza com o quê. E o sommelier de chá? Também. É a mesma coisa? Também. É que é tanta coisa que tem nesse mundo, Cláudia, que, assim, a gente tem assunto para uma vida inteira, né? Quer ver, hoje, daqui a pouquinho, eu vou comer um pedaço de torta mousse de maracujá, que vai sair ali. Já, já eu vou comer essa torta mousse de maracujá. Com que chá harmonizaria bem? Posso dar uma sugestão? Claro. Nossa, soma. É... Ô! A Carla pôs aqui um chá preto. Esse chá preto é um chá preto do Ceilão, que a gente conhece. Muito... Que os europeus gostam bastante. Muito conhecido... Ele também é difundido num dos blends que é chamado como o English Breakfast, por exemplo. Então, ele é um chá muito encorpado, que tem notas mais fortes e ele casa bem com o maracujá, porque ele vai trazer um pouco de... Vai lavar a boca da acidez e do dulçor da torta e aí você come mais um pedaço. Então, ele vai harmonizando por contraste e ajudando a limpar seu paladar para a nova colherada e agregando outras notas e sabores. Interessante. O English Breakfast, ele é do Ceilão? Ele é uma mistura de chá preto do Ceilão, ele é uma mistura de chá preto chinês e o chá preto da região de Assam, da Índia. Por quê? É considerado um blend. Eles queriam fazer um chá que mantivesse sempre aquele mesmo sabor, aquele mesmo aroma. E o chá, como a gente estava dizendo, ele... Conforme se chove muito, se faz muito sol, se está mais seco, mais úmido, o sabor dele vai ser diferente. Então, fazendo dessa forma, eles alteram a proporção a cada ano para manter sempre aquele mesmo perfil. Então, quando você vai tomar o English Breakfast, você vai sempre tomar o mesmo chá. Diferente de um chá puro, às vezes, que dependendo da época do ano... É o que a gente chama de blend. Esse é o chá, o English Breakfast, é o chá tradicional lá da monarquia londrina, tá? Então, só para você saber. Aliás, a chef, Cleusa Gaiá, você me trouxe um English Breakfast. Muito obrigada mais uma vez, quando ela esteve em Londres visitando o filho, né? A filha. O filho mora na Suíça, a filha mora em Londres. É um negócio muito chique. Já sabe a história, então, do chá que você está comendo. Agora eu já estou aprendendo. Tem outro sabor agora. Olha lá, tem outro sabor. Mas vamos lá. Sobre a tradição chinesa, sobre esse costume e o simbolismo do chá, quem que vai me falar? Eu. Bom, gente, na China, a ideia da história do cerimonial do chá chinês, primeiro que a gente traz a ideia do patrimônio tombado, de cultura nacional. Então, esse processo todo, a gente vem falando sobre ele há 5 mil anos atrás, 2.500 antes de Cristo, que vem da era do Imperador Vermelho. Então, eles contam ali, começa por aí a parte onde o Imperador Vermelho, ele era um alquimista. E ele queria que a população dele tivesse saúde e bem-estar o tempo todo. A base de prevenção, e não de tratamento das doenças. E naquela época, o saneamento básico era péssimo. Então, um dia ele estava, eles contam o mito chinês, que ele estava ali deitado na árvore descansando, e a água na China, pelo saneamento básico, sempre foi quente, e isso até hoje. É sempre quente a água do consumo, até para beber água normal, sem chá. E aí caiu uma folha da camélia sinensis, que é, que fez todo esse processar do chá ao longo dos anos. Ele experimentou, e logo de cara, ele teve aquela sensação de bem-estar. Que, depois de muitos estudos, cientistas descobriram que a L-tianina, que é uma substância que tem nessa planta, faz com que você ative as ondas alfa. E faz com que você sinta aquele relaxamento, aquele bem-estar. Mas tem um diferencial. A L-tianina, ela lembra muito essa função do café, mas não é que nem o café que cai rapidamente. Ela vai ficar o dia todo no corpo. Então, essa sensação de bem-estar, só que de foco, concentração, ela se mantém. Então, é como se fosse uma bebida harmônica para um chinês, né? Então, se você parar para pensar, como a China é hoje, relacionado a negócio, foco, concentração, a gente entende por que que os chineses tomam tanto chá. Ô, gente, está vendo a solução do Brasil? É essa. Brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Hoje a gente não pode brincar, né, Wilson? A gente brinca, já tem alguém assim de olho, já faz um meme. Pode fazer, não ligo não, mas eu só estou brincando. É, então vamos continuar. E aí, dentro desse processo, foi se passando os anos, onde o cerimonial do chá virou uma tradição, porque o chinês consome muito chá, não só para costume, mas para saúde também. E isso virou uma bebida, igual o café. Por isso que existe o sommelier. Hoje o sommelier, ele está voltado para essa questão da comida, desse ornar igual o vinho. Por quê? Porque o chá hoje é relacionado a uma bebida, como o café, um refrigerante, e não somente para benefícios de saúde, apesar de ele ter todo esse benefício. Muito joia. Então, dentro desse processo, o cerimonial do chá, ele vai trazer uma característica de harmonia, concentração, respeito com a pessoa que vai te visitar na casa do chinês. Então, quando o chinês, ele proporciona esse momento para você, é porque ele gosta muito de você. Porque ele traz, isso daqui, a gente traduz de uma forma muito simplifica, a questão de você fazer uma meditação em movimento. Então, o respeito de tudo que ela vai fazer aqui agora, que é você fazer o banho das cerâmicas, você trazer todo esse olhar para o momento que você está tomando chá, e isso é muito importante, porque nos dias de hoje a gente não para, né, Cláudia? A gente não consegue ficar um minuto parado e se concentrar nem no nosso café, porque agora é cápsula, você aperta o botão em cinco segundos, está tudo pronto. A gente está querendo tudo muito a jato, tudo muito rápido, a gente está ficando muito neurótico, né? A gente está vivendo uma normose, normose sabe o que é, né? A gente achar normal aquilo que é bizarro. O nível dois do WhatsApp. A situação está ficando muito louca. Agora você já está microfonada. E agora, vamos ficar zen. Música oriental no ambiente. Música relaxante, oriental, para entrar no clima do oriente, gente. Posso começar? Por favor, Tati. E a Carla vai explicando os processos. A Tati está fazendo um processo que inicia o ritual cerimonial chinês. Ela faz a lavagem dos produtos que estão ali. Porque lembra que eu falei que na China tinha a questão do saneamento básico lá atrás? E aí se manteve esse ritual. Então ela faz a higienização dos copos com a temperatura alta da água. Ela higieniza e aquece o bule também de cerâmica. Porque ele vai manter a temperatura na hora de fazer o chá. Esse cerimonial do chá, ele tem uma tradição importante com cada detalhe. O chinês odeia que você pausa, que você não preste atenção e que você recuse o chá. Porque para ele, é uma questão de honra todo esse carinho que ele te traz. Então esse processo é o momento que as pessoas fazem silêncio, reflete, acalma e se olha, se volta para o momento. Então aqui ela vai colocar um chá. Gente, ele é de outra cor, mas ele é um chá preto que a gente chama de gold. Ele é um chá preto, ele é um broto. Por que que broto? Quando a gente fala broto, como o sommelier, existem vários tipos de formato e tudo mais da própria camelia sinensis. Quando a gente fala de broto, a gente fala de um produto que ele é muito rico naquilo que ele tem de benefício. É como se eu estivesse extraindo o melhor daquele produto. Depois as outras plantias, eles vão sair com menos quantidade de benefício. A gente considera, né, na medicina chinesa, quando você toma um produto desse, um produto de classe premium. Quando o chinês gosta muito de você, ele vai pegar o melhor chá, igual o melhor vinho. O tempo também, a idade do chá, também indica essa qualidade. O que ela está fazendo aqui agora é banhando as ervas para manter a oxigenação. Ela coloca a água numa altura, você vê que ela joga a água numa altura para oxigenar as plantas e não, que a gente chama de não criar a agonia das ervas. O que é essa agonia? É quando fica tudo amassadinho naquele, no bule e não faz uma oxigenação boa para tirar o sabor correto e o aroma do produto. Próxima infusão que ela faz é já a infusão que ela vai fazer para a bebida, que é o primeiro a xícara de chá. A gente chama de a xícara de chá perfeita. Essa é uma xícara tradicionalmente perfeita que você vai consumir com o aroma, o sabor, o dulçor, que é você corretamente fazer a infusão e não queimar o óleo essencial da planta. Gente, eu estou me sentindo honradíssima. Muito obrigada, viu meninas? Gratidão, a gente que agradece pela oportunidade de ensinar a cultura, né? E aí a gente espera um pouquinho que agora a água estava a 90 graus, mas basicamente o chá está pronto. Aí como vocês viram a primeira infusão a gente descarta, que é o que a gente considera que lava a erva, tanto pelo que a Carla explicou da agonia das ervas e também por uma questão de que você tira ali um certo sabor que pode não sair nem tão bom ou às vezes muito forte dependendo do chá ou para alguns você tira o mais suave e aqui quando você faz a segunda vai sair uma infusão mais equilibrada com sabor e aroma mais adequado para o paladar. Agora o ideal mesmo é esperar mais um pouquinho porque está super quente. Esse ritual é verdade que ele iniciou-se 2.500 anos antes de Cristo? Em média nas escrituras tem as suas variações mas ele vem de entre 500 a mil tem as escrituras do processo. Ele foi se adequando a cada era de cada imperador. Então a gente tem o imperador amarelo o imperador vermelho a China ela tem é uma uma vasta mudança imperial ali. Então a cada um criou o seu processo diferenciado foi se melhorando a cada vez e deixando cada vez mais tradicional essa cerimônia que é muito importante até pelo fato espiritual né porque o chinês naquela época ele não podia falar sobre religião então eles eram obrigados a serem ateus então eles a cada expressão que ele vivenciava não podia expressar o tipo de religião que ele tinha e o tipo de espiritualidade que ele carregava no coração então para o chinês essa questão do espírito do amor do contato da comunhão por isso que às vezes você chega lá parece que eles são meio frios mas é porque o processo dele fazer essa intimização de colocar você ali dentro da casa dele é algo muito importante para ele porque naquela época lá atrás foi arrastando de lá para cá o medo a insegurança de tudo tudo que eles vivenciaram como é bom a gente entender um pouco a cultura de cada país de cada povo a história vivida pelos antepassados porque a gente vai carregando isso no nosso DNA porque povo e política tem também diferença muitas vezes a gente fala povo chinês é um povo incrível que às vezes tem as divergências políticas mas eu fui algumas vezes para a China e assim eu sei o quanto esse povo me acolheu abriu em 2019 a gente foi pelo governo chinês então fomos acupunturistas do Brasil que ganharam a chance de ter todo esse conhecimento gratuitamente pelo governo chinês que lindo você sabe que na época da pandemia eu recebi aqui a consuleza da China e foi o máximo ela uma delicadeza sabe e ela veio falar exatamente sobre o que eles estavam vivendo o quanto eles estavam inclusive sofrendo também junto com todo o mundo todo por conta da pandemia eles foram tão massacrados por alguns por conta da pandemia mas enfim não é nem para a gente entrar nesse mérito porque eu sei que também gera polêmica mas você falou uma coisa muito certa povo e política são duas coisas completamente diferentes assim como religião e espiritualidade eu digo que às vezes a gente tem religião a gente é religioso metódico vai à missa todo domingo vai todo domingo mas não tem espiritualidade não tem relacionamento com Deus não tem relacionamento com os seus relacionamento com o próximo que não faz parte da sua vida né que é aquele próximo que a gente não conhece e isso sim né esse compartilhar é espiritualidade vamos lá e aí a parte de diferenciação aqui todos esses produtos são camélia sinenses né então quando a gente fala de chá chá é camélia sinenses como a gente vem explicando e trazendo essa cultura que é aquilo que eu falei para você lá atrás vindo para o Brasil o chá ele foi descrito de uma forma mais comum então no Brasil já tinha as infusões então foi registrado isso como chá que é tudo que está relacionado ao ato de infusionar plantas e sommelier é só para chá não é para infusão só para chá não é para infusão tá infusão é tipo assim qualquer coisa na verdade não porque no caso como eu trabalho com a saúde da medicina tradicional chinesa eu faço o meu papel de orientar os benefícios do produto mas a medicina tradicional chinesa não se traduz só a camélia por exemplo o gengibre é muito consumido né então tem a canela tem muitas flores tudo isso é usado na medicina tradicional chinesa tudo o curso que a gente foi fazer inclusive a infusão provavelmente exatamente o curso que eu fiz lá foi para aprender as fórmulas magistrais chinesas que são um misto de ervas que são em cápsulas ou drágeas para consumo que o chinês consome diferente do remédio então eles entram na fitoterapia chinesa que aqui é a fitoterapia às vezes que a gente conhece brasileira o chinês consome a fórmula magistral chinesa a gente foi numa farmácia lá que tinha 300 anos né então assim eles fazem ainda um processo arcaico de criar os produtos para tratar os problemas de saúde então o meu papel eu entrei nesse ramo do chá justamente pelo fato dos benefícios para ensinar e prescrever para os meus pacientes e me encantei e aí que a gente foi traduzindo então o sommelier mesmo ele vai trabalhar só com a questão da bebida porque ele não vai se aprofundar no conteúdo benefício ele se aprofunda no sabor quando ela quis ela falou para você do alimento da junção é algo perfeito para ela não para mim entendi então eu sei algumas coisas mas o meu negócio é mais o estudo científico da planta e ela é ela que faz eu falo que é a arquiteta né que dá aquele a gente fala que é a parte do chá como culinária né como bebidas e alimentos exatamente então ele entra na parte por exemplo de restauração hoje em São Paulo a gente vê está crescendo o número de casas de chás olha um lugar onde você pode ir sentar provar diferentes chás comer diferentes acompanhamentos ou doces ou salgados ou mesmo a refeição porque isso tanto na Europa quanto no Oriente é muito comum o que para o Brasil por exemplo a gente fala mas chá com comida mas aqui no Brasil a gente tem o costume às vezes de almoçar e falar o cafezinho pós-almoço e é quente e é quente e as pessoas às vezes falam mas chá é quente e tal não é a mesma coisa o café é uma infusão então ele pode também acompanhar nos momentos de refeição chá o chinês esse do ritual como a gente está falando aprendendo hoje com você sempre é assim pequenininho como o nosso cafezinho para o cerimonial sim mas o chinês tem copos maiores porque o chinês consome muito chá é a segunda bebida mais consumida do mundo uma curiosidade é que esse método dessa cerimônia que a gente fez aqui é chamado de gong fu chá ou alguns falam kung fu como a arte marcial mas por que a palavra gong fu significa habilidade arte concentração dedicação esforço então a arte chinesa de fazer o chá em cerimonial assim é justamente para você estar ali presente é uma forma habilidosa de fazer chá mas que você também para e aí essa coisa de o que você vai ingerir então você tem que estar aqui você desconecta do ambiente lá fora para estar presente aqui estou pronta degustando o seu chá a gente orienta a fazer o aroma posso pegar? pode pegar ver se está e aí inclusive com a temperatura da xícara você vai saber se vai estar borrei tudo não tem problema vai estar agradável para o isso é exatamente assim que faz olha que linda é assim e aí você pode provar como algumas pessoas provam vinho também você pode degustar sugando airar a boca porque daí você permite que o chá passeie por toda a sua boca e você sente se ele vai te trazer tantos sabores que são o dulçor o salgado ele pode ter acidez amargor e o que a gente chama de notas então às vezes você pode tomar um chá e lembrar de um sabor mais de um aroma mais de um lugar é a castanha a castanha por exemplo uma fruta ou uma flor ou um ambiente ou praia ou montanha normalmente o chá lembra muito montanha pelas regiões que tem a colheita meninas muito obrigada Carla Cardoso eu que agradeço e Tatiana Honorato sommelier de chás elas estão olha no estrela underline vita com dois t's ou acupuntura Carla Cardoso e tem também o estrela vita.com.br e o Tati underline taster é o da Tatiana que é essa sommelier maravilhosa Tati underline taster muito obrigada super aula que eu tive hoje aqui gente que agradece pela oportunidade viu nossa e eu ainda vou com esse gostinho ah que delícia bom mas mais mais Obrigado.